Pergunta número 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provém as suas necessidades. Veja bem, o axoxínio é um processo de escolha entre diversas opções. O espírito percebe alguma coisa, ou seja, vê, sê-la, pova-chabô, ouve-chô, deixe-cha-chôs pelo corpo. E esse espírito vai fazer um axoxínio. Vai pegar essa massa, essa percepção e vai analisá-la. Analisá-la a luz do quê? A luz das verdades embutidas na sua memória. E a luz da sua posição futura, da sua imaginação. E vai cegar uma concujão. Mas, veja, toda a memória é formada de verdades individuais. Ou seja, do que você acha. Como eu já disse antes, é tudo o que você acha. Então, o resultado que vai sair é simplesmente você acha. Já no instinto, o espírito percebe todo isso. Visão, olfato, padar, audição e sensibilidades. E vai, nesse conjunto, vai buscar na memória o que fazer. Não elementos para poder axoxinar, mas simplesmente o que fazer. Então, vamos dizer assim, o espírito percebeu, percebeu o estômago vazio. Ele vai buscar na memória o que está relacionado ao estômago vazio. E chai vai comer. Agora, o espírito que tem axoxínio, ele percebe o estômago vazio. Vai agir, axoxinar. Qual é a primeira coisa que esse espírito vai fazer? Você sabe, Dijê? Vou botar na língua de vocês. Quando você tem fome, qual é a primeira coisa que você faz? Não, não como. Não é isso. Vai olhar o relógio, para ver se está na hora de comer. E aí, se não for, você diz, na minha memória, diz que não está na hora de eu comer. O estômago que espelha, é a hora de eu comer. Ou então você, o estômago fala, você tem a percepção, aí você diz, vai peixaxi. Posso comer? Será que eu vou engordar? Será que eu vou pecar com o exime? Aí não como. Essa é a diferença entre o instinto e o axoxínio. No axoxínio, o espírito que está usando o processo axoxínio, ele toma uma decisão. Ele faz uma análise das percepções. No instinto, não. No instinto, ele percebe, busca o que já está programado dentro dele e ase. Ficou claro a diferença? Agora, todos os dois são inteligência. Ou são processos da inteligência. Porque, na verdade, a inteligência é a capacidade de perceber, imaginar e comandar a chão. Mas nada que isso. Então, tanto a questão de você buscar a ordem direta e fazer, ou a questão de você analisar, são processos no meio da percepção até a chão. Ficou claro, filho? Essa é a diferença entre as coisas. Então, todo espírito que está no instinto não axoxina. Ou seja, não analija, não sabe o que está fazendo. Está simplesmente erazindo a uma pétala da machão. O Flávio faz uma pergunta. Em uma situação hipotética como Alguém não está exigindo nada de ninguém, mas exigem dele. Qual a atitude a ser tomada? Faz-se o que se está sendo exigido louvando a Deus? Faça o que você fizer louvando a Deus. O ato, você não pode decidir que ato você vai fazer. Ou seja, se você vai fazer o que o outro quer ou não. Se Deus lhe der o comando para fazer, ou seja, se você estiver fazendo, faça com amor. Se Deus não lhe der o comando, ou seja, se você não estiver fazendo, não faça com amor. Não faça a coisa, mas fique com amor. Então, veja, esse ensinamento não é para você decidir o que você vai fazer amanhã, mas é para você aprender a viver cada momento. Vou dar um exemplo. Esse ensinamento nunca vai lhe dizer se você deve sair de casa para ir na padalia ou não. Você só pode usar esse ensinamento a cada momento. me deu vontade de ir na padalia, mas eu estou em casa. Louvado seja a Deus que eu estou em casa. Ah, mas eu estou saindo. Louvado seja a Deus que eu estou saindo. Ah, mas eu estou andando na rua. Louvado seja a Deus que eu estou andando na rua. Nunca ter ver, nunca ter visão, nunca saber qual é o caminho certo. Sempre louvar a Deus pelo que você está fazendo. Não o que você, para programar futuro ou para justificar passado. Isso nunca. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Entre o instinto e o achoxim. Não, porque muitas vezes se confundem. Mas, muito bem, se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Do achoxim. Porque a inteligência está como o achoxim. Porque eles já disseram antes que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, o instinto é a inteligência. O Flávio complementa a pergunta. Este me deu vontade? É meu ego? Meu desejo? Ou é a vontade divina? Veja bem, o seu ego é Deus. Sim. Parece estranho. Você tem que se libertar do ego. Mas, esse ego é Deus. Porque Deus é a causa primária. Então, o ego só fala com você quando Deus fala. Deu vontade? Deu. Mas, não quer dizer que é porque deu vontade e vai acontecer. Deu vontade. Louvado seja Deus que deu vontade. E não dizia Ah, então, se deu vontade é para eu fazer. Não é isso. Eu volto a repetir. É a cada segundo. Enquanto você estiver com vontade você só está com vontade. Na hora que você estiver fazendo você está lá fazendo. Já sei lá outro segundo já sei lá outra vida já sei lá outra coisa. Então, é viver cada segundo de, como se fala com felicidade. Então, deu vontade? Louvado seja Deus. Me deu vontade. Mas, isso não quer dizer que eu vou realizar. Que eu vou me pender a essa vontade. Podemos dizer, Joaquim, que essa vontade ou desejo vem de um de um sentimento camuflado que a gente nem sempre consegue perceber bem escondidinho lá no ego? Que essa vontade ou desejo é resultado de um sentimento? Sim. Porque todo pensamento é de como se fala resultado de um sentimento. Agora, se esse sentimento é positivo ou negativo, Fia, não importa. Eu entendi isso a pergunta. Eu gosto de sorvete e eu vou ter vontade de sorvete. Não é isso. O que nós precisamos entender é que você faz alguma coisa e Deus lhe dá as vontades e os desejos a partir do ego simplesmente como questão da prova. Eu estou lhe dando o pensamento de você ter vontade de tomar sorvete. Você vai se pender a esse pensamento? Ou seja, vai buscar o sorvete desesperadamente? Vai chofer se não tiver o sorvete? Vai dar punos de felicidade se conseguir o sorvete? Ou você vai continuar na sua tranquilidade, na sua paz, louvando a mim, o Deus? É sempre essa a pergunta. Então, vem a vontade de tomar sorvete. Diga, eu estou com vontade de tomar sorvete. Estou, mas daí eu não me pendo a necessidade de tomar o sorvete. Para ser feliz ou para satisfazer o prazer? Isso. Se você se pender, vai ser prazer. Se você não se pender, tomar, tanto faz como não tomou, se você segou a felicidade.